Música Gente, esse é o terceiro vídeo da série Preconceito, tá? Então, o outro vídeo, eu não fui muito incisiva no que eu queria pegar, que é o pré-conceito dos brasileiros. Então, aquela hora eu falei dos brasileiros comigo, gente, no vídeo anterior, como vocês podem assistir. Então, agora, preconceito. O que é o preconceito, né? Se você ler assim, preconceito é um prejuízo que, assim, na sua formação de valores, todo mundo tem preconceito. Eu tenho preconceito. Por exemplo, vamos citar um preconceito dos meus muitos preconceitos embutidos nessa caixola aqui. Eu não gosto daqueles modelos de marmita que parece, assim, uns potinhos, assim, que você carrega, parece marmita de boia fria. Eles são maravilhosos, são de uma marca chamada Thermos, que eu poderia estar tendo o privilégio de estar comendo uma comida quentinha, maravilhosa, perfeita. E eu como comida fria quando eu trago de casa, porque eu pego uns tapauers, assim, Ziploc, ou nem Ziploc, que nem sem marca, do Hiakuen Shopping, do Undola. E por quê? Porque eu tenho um preconceito que eu não gosto desse modelo. Tem pessoas que têm preconceito contra negros? Tem. Tem pessoas que têm preconceito contra pobres? Tem. Então, eu tenho preconceito contra várias, várias, várias coisas também. Eu não tenho preconceito contra negros, porque a minha melhor amiga, ela é negra, a minha melhor amiga de infância, a Lu, a Lu, a Letys, a Dona Cida, a Seu Beto, um beijo pra vocês enorme. Então, eles são meus vizinhos, nossa, eu cresci com eles, enfim. Mas eu tenho preconceito, sim, por exemplo, deixa eu ver, o que eu tenho preconceito? Eu tenho preconceito com gente que não gosta de aprender as coisas, sabe? Preconceito com gente cabeçuda. Eu desisto. Olha só o Leozinho fazendo aqui as artes dele, tá? Então, assim, o que eu tava falando, eu saí do foco daquele preconceito dos japoneses no Japão. Existe, eles têm preconceito contra a cultura daqui. Eu tinha preconceito demais com, por exemplo, coisinhas adocicadas. Hoje eu sou adepta do Nico de H, a primeira vez que eu comei ou rumitei. Eu tenho preconceito ainda, deixa eu ver com o que. Você tem preconceitos alimentares, preconceitos de todas as naturezas, tá? Só que os brasileiros acham que é a terra deles aqui também, né? E, então, Leô, vem aqui. Tchau, tu, você quer nascer? Tá um breu aqui. Então, gente, acho que eu tomei meio já Lelé da Cuca hoje, eu tomei muito som na cabeça. Eles mal imaginam também que os japoneses também têm preconceito contra eles, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eles falam, nossa, que comidinha de merda, eles comem na torre, eles comem isso, eles comem aquilo. Os brasileiros japoneses também falam que o arroz e feijão, nosso divino arroz e feijão, é comida de porco, gente. É ração animal. Ó, Leocu. Leozinho Gomen, esquece, gato. Ele quer mostrar, gente, o Superman dele. Bom, gente, então, e agora aqui é um preconceito, é assim, mais e não mais generalizado, assim, mas naquela hora eu acho que naquele vídeo anterior eu falei mais do preconceito dos brasileiros contra a minha pessoa, talvez, né? É, eu não sei. Aí falam que se você tem interesse em aprender japonês, que você se acha, porque você está ali na sua estudando, então você está se achando. Mas é que eu sou quietinha, gente, e eu não gosto realmente de ficar participando de fofocas. Às vezes eu não sei nem de quem eles estão falando, né? E se você não, como se fala, você não, não é, não concorda com a pessoa, não é favorável ao parecer da pessoa, você é grossa. Se você, diria assim, pra mim, aí pesa pro meu lado também. Se eu ficar escutando, só de ficar quieta escutando é o que encala com sente. Aí, gente, aí é muito delicado, entendeu? Aí eu prefiro ficar com os meus livros. Eu trabalhei num escritório do Instituto de Arquitetos do Brasil como estagiária e lá eu tive a oportunidade de ganhar muitos livros de arquitetura. Então, nos meus intervalos, todos os livros que eu não tive a oportunidade de ler no Brasil, eu li aqui. E com isso eu sou grossa, eu sou o puxa-saco dos japoneses. Puxa-saco são eles que querem horas extras, que sempre tem um motivo pra, diria assim, pra ser melhor que você, pra falar que merecem mais horas trabalhadas do que você, porque eu não invento nada. Eu não invento que eu tenho pessoas doentes, que eu tô mandando dinheiro, que isso, 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 aquilo, porque eu realmente não tenho, eu não vou inventar as coisas. Muitas pessoas inventam histórias da carochinha, sabe? Aí, por favor. Então, aqui fazendo assim um, diria assim, um desdobramento mais e não mais genérico sobre as diversas culturas. Aí eu já saí um pouco também só do brasileiro, mas do, em troca, o japonês com o brasileiro. E é isso aí, um grande beijo, continuem aí vendo os meus conteúdos. Um grande beijo, não vamos desistir dos sonhos. Se você não está feliz, eu acho que no seu serviço, tem pessoas que falam, ah, eu tô ganhando mais, que você tá ganhando mais miséria, não sei o quê. Só que, gente, eu não tô vendo ninguém milionário e se você tá gostando do seu serviço, eu acho que você tem que ter uma estabilidade também, não é mesmo? Então, tudo é uma faca de dois gumes. Aqui no Japão também tem gente que fica saindo, pulando de galho em galho, é mal falado. Porque eles têm conservadorismo, tem pessoas que morrem na mesma empresa, tá? Então, trabalham desde garotos com emprego confirmado, assim que saem do colegial ou da faculdade pra entrar nessa empresa e, mesmo ficando loucos da cabeça, eles continuam lá. Porque a empresa não pode mandar eles embora, porque eles não são queiaco, xain, feito nós. Eles são seis xains, né? Tá bom? Então, fica aí mais um vídeo, criançada que eu tô brincando, um grande beijo. E agora eu fui. Tchau. Ok, ok, ok